Sersha de Kito Acho que tá aqui não, fica a vontade Opa Tá bom? Dá tempo de sair no pão? Dá Vem do seu chifre, seu pão Vai aqui Xingando os caras na live aqui? Tá xingando os caras da house Aê galera, rolando show mágico aqui A conexão parece que tá pior que a sua Mas Escrevam aí e falam se tá muito ruim Seu sinal não tá bom O sinal tá ruim Tá beleza Tá beleza, bora Compartilhem a live aí galera Manda pra turma Bora A gente chama os outros pra assistir aí Agora a gente foca, vai piar Manda pra turma 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 Altyazı M.K. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal